Aparência é simplesmente amedrontador, de olhar profundo, parecendo sempre estar te observando atentamente. E que para finalizar, ainda é capaz de emitir um som assim. Simplesmente amedrontador, não é mesmo. Pois é e não para por aí. Já que essas são apenas algumas das muitas particularidades dessa estranha ave de tamanho gigante, que se destaca pelo enorme tamanho e estranho formato de seu bico. Ficou curioso e quer saber mais sobre esse extraordinário animal. Outra característica marcante da cegonha, bico de sapato, que chama a atenção imediata de quem olha para o animal. Refere-se ao seu tamanho, tendo em vista que elas costumam medir entre 1,10 e 1,40 de altura. Porém, já existem registros de cegonhas bico de sapato, com medida de até 1,52. Essa estranha ave costuma ter entre 5 e 7 quilos de peso. E a sua envergadura, que é a medida das asas abertas, pode chegar a 2,60 metros. Já sua plumagem é cinza ardosa, com tons mais claros nas asas e uma mecha na parte de trás da cabeça, com os olhos sendo amarelados ou branco acinzentados. E as pernas sendo bastante longas, ajudando a ave a caminhar nos pântanos com mais facilidade. Se já não bastasse tudo isso, essa ave ainda possui uma feição medonha, com olhos que parecem estar sempre observando, de uma forma profunda e até um pouco aterrorizante. O que acaba fazendo com que ela consiga passar uma sensação ainda maior de ameaça ou perigo. Com tantas peculiaridades e características únicas, assim, é natural de se imaginar que o animal, dono de tanta estranheza, acabe se tornando famoso e bastante conhecido. Não é mesmo? E com a cegonha bico de sapato, não foi diferente.